Senhores, como vocês sabem, a nova tendência no mundo dos jogos são os jogos de tiro e distração. Eu já tenho falado sobre eles aqui em várias oportunidades. São muitas as opções que a gente tem aí no mercado e a verdade é que a maior parte deles são jogos bem genéricos. Só que hoje eu quero mostrar para vocês aqui um jogo que é nesse estilo, porém é um jogo que merece a sua atenção. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê que eu acho isso, beleza? Vamos lá então. Ok, Feliz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff e como eu disse, hoje é dia de trazer um jogo meio diferenciado aqui. Continua sendo um Extraction aí, que eu já trouxe vários aqui, mas esse tem algumas diferenças, sim. E eu quero apresentar para vocês hoje um jogo chamado Level Zero Extraction, beleza? É um jogo bem interessante, como o próprio nome já sugere. É um jogo de tiro, de extração, beleza? Só que assim, como eu já tinha dito, ele tem um diferencial. Qual seria esse diferencial? Seria uma espécie de PVP assimétrico, como a gente está acostumado a ver aí com jogos como Dead by Daylight e... Tem outros aí também, eu não vou lembrar agora aqui, mas tem alguns aí nesse estilo. Tem aquele jogo do Jason também, né? Enfim, quero agradecer aqui ao Coen, da Teeny Build, que me enviou uma key aí do jogo, para que eu pudesse testar, para que eu pudesse trazer aí a minha opinião. E esse jogo aqui, ele acabou gerando bastante expectativa, né? Porque foram mais de 450 mil pessoas que adicionaram esse jogo aí na lista de desejos da Steam. Então foi um jogo que gerou aí algum burburinho nos bastidores. Vambora, né? Já vamos dar uma olhada aqui. E assim, talvez o que tenha chamado mais atenção das pessoas é justamente essa mecânica, né? De você poder entrar no jogo, tanto fazendo parte de uma equipe tática, como você também pode entrar como um dos monstros, né? Um dos alienígenas. Inclusive, esse jogo, ele é conhecido como Tarkov com alienígenas. Alguma coisa assim é interessante. Além disso, ainda tem os bots também no mapa, só para não esquecer aqui, né? As partidas, elas ficam sempre bem diversificadas, né? Beleza, estamos aqui. Algumas pessoas aqui comigo. É possível entrar solo também, mas o jogo tem um matchmaking bem interessante. Eu achei esse aspecto bem interessante. Sinceramente, porque dá um ar de novidade esse negócio do PVP assimétrico, né? Só lembrando que esse aqui é um jogo como vários outros que a gente está acostumado a ver aí, os clones do Tarkov, né? Então, no caso aqui, a gente tem aquele esquema de vendedores e tal, que a gente vai aumentando a reputação deles e tudo mais. Enfim. A gente vai fazendo algumas missões para eles. É o mesmo esquema. Quem já jogou algum jogo nesse estilo, sabe como é que funciona. Bem escuro aqui, como vocês podem ver. Um jogo que tem também uma pegada aí de terror, né? Eu gostei do ritmo dele, sabe? Bem tático, é bem interessante. Olha, isso aqui já foi o Alien aí tentando pulsar a gente aqui. Ele faz isso aí para poder tentar localizar, né? Tentar encontrar a gente. Olha o bicho aqui. Esse aqui é um dos aliens também, é um dos inimigos, mas é um bot. Esse aqui não é controlado por player, né? Nós temos os aliens que são controlados por players e nós temos os que são controlados por inteligência artificial. No caso, esse aqui é inteligência artificial. Olha. Eu achei a gameplay super fluida, estratégica, né? O team play realmente funciona porque a gameplay entre as equipes táticas e os monstros, né? Os aliens, é bem diferente, sabe? São estratégias completamente diferentes. Olha lá, vem mais bicho aqui. Putz, acabou a munição. Ah, é desgraçado. Sabe o que é isso aí? Isso aí, isso aí, isso aí. Boa, boa. Então, é basicamente isso aí que vocês estão vendo. Ambientes bem claustrofóbicos, né? Bem escuro. Aliás, a luz e sombra aqui é utilizada como estratégia mesmo, né? Ao mesmo tempo que a gente utiliza as sombras para poder ter vantagem contra outros players, a gente utiliza a luz como uma vantagem para os monstros, né? Porque a luz causa dano aos monstros aí. Então, eu achei todos esses esquemas aí muito bem interessantes, bem pensado. Achei legal mesmo. É, mesmo esquema. A gente vai luteando os bichos e tal. E no final, a gente tem que extrair. Enfim, é aquela velha história, né? Beleza, beleza. Eu achei engraçado porque esses dias eu fiz um vídeo aqui sobre aquele Grieve, que é um outro jogo indie, né? Eu critiquei bastante aquele jogo e aí eu vi que algumas pessoas comentaram tipo Ah, mas é um jogo indie. A gente tem que dar um crédito e tal. Esse tipo de coisa, né? Meio que... Ah, não. A gente tem que pegar leve porque é um jogo indie e tal. Olha isso aqui, cara. Olha a dinâmica disso aqui, o team play. Isso aqui é um jogo indie também, ok? Não esqueçam disso. E olha a qualidade, né? Então, assim, o jogo ser indie não é uma desculpa para um desenvolvedor lançar um jogo completamente cagado. Quem quer fazer bem feito, faz. Beleza? Então, parem de defender isso. Beleza? Aqui, basicamente, eu estou jogando sem comunicação, né? Porque, enfim, eu estou só apresentando o jogo aqui para vocês, mas é evidente que o jogo, o ideal é que o jogo seja jogado de uma forma mais coordenada, né? Evidentemente. Para que as coisas funcionarem. Eu estou jogando aqui de qualquer jeito, né? Só para poder gravar o vídeo mesmo, só para mostrar para vocês o feeling do jogo e tudo mais. Mas é lógico que se fosse para valer aqui, eu estaria me comunicando com a equipe de uma forma muito mais intensa, né? Olha aí, o bicho pulsando aí toda hora, tentando encontrar a gente. Olha aí. Para mim, está tudo muito redondinho aqui, sabe? Assim, lógico que um estúdio grande, ele tem mais recursos para poder desenvolver os jogos, mas um jogo, no caso um estúdio pequeno, né? Ele também pode fazer bons jogos, né? Como vários que a gente tem hoje. E é só prestar atenção, né? Esse aqui mesmo é um deles. Tudo muito certinho, muito bem feitinho. Gostei. Todas as dinâmicas, o conceito e tal. Um bicho aqui por perto, hein? Ele está tentando marcar a gente, na verdade, porque a nossa extração fica ali no elevador. Tem uma torreta que fica... Olha ele pulsando toda hora, hein? Tem uma torreta que fica passando aqui, que está marcando a nossa posição também. Beleza, eu vou chamar aqui e torcer para dar certo, né? Putz, ele está aqui. Ah! Ah, desgraçado. Tá, não deu, não deu. Tentei. Não deu. Então é isso, né? Assim, eu gostei bastante do jogo. Jogo super divertido, como eu falei a vocês. Eu acho que ele pode sim encontrar espaço aí nesse meio, né? É um mercado, a gente sabe que a concorrência é gigantesca, mas, sinceramente, eu vejo bastante potencial nesse jogo aqui. Eu espero que ele encontre o espaço dele, porque é realmente um jogo bem divertido. Eu recomendo bastante. O jogo está custando R$ 59,00, se eu não me engano, na Steam. Acho até que ele está em promoção, na verdade. Está R$ 53,00, alguma coisa assim. Assim, recomendo bastante, como eu falei. Considero um valor super justo pelo que ele entrega, né? E é isso, vão lá e baixem, joguem, né? Nem que seja aquelas duas horas lá, para poder ver se vale a pena, porque é um jogo super interessante, beleza? E eu estou jogando ainda. Vai que a gente se encontra por aí nos campos de batalha, beleza? Então é isso. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho